Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia Luiz, bom dia você em casa, bom dia parintinenses que moram na capital do estado Nós estamos chegando com as informações aqui da terceira delegacia interativa de polícia Luiz, agora há pouco uma guarnição da polícia militar apresentou um homem suspeito de ameaça de morte e de roubo Ele é morador de Manaus Jônatas Oliveira da Cruz, 22 anos, é suspeito de ter praticado vários roubos em Parintins E de estar ameaçando de morte as suas vítimas que denunciaram os roubos na delegacia de polícia Jônatas foi flagrado por uma câmera de segurança Levando um ventilador e um aparelho de televisão de uma residência no bairro de Palmares, na zona leste da cidade José Campos, irmão da vítima mais recente de Jônatas, confirmou as ameaças de morte E segundo as informações do cunhado do meu irmão, um vagabundinho aí, que veio de Manaus e está tocando terror aqui na cidade Ele assaltou a casa da tia dele, levou tudo Levou tudo e agora está ameaçando meu irmão que denunciou ele Mas isso é calúnia do cara, porque ele quer se livrar E tentou matar a tia dele enforcada também, só que ele não matou Aqui em Parintins? Aqui em Parintins, ele só não matou porque os vizinhos chegaram a tempo A guarnição que prendeu Jônatas Oliveira da Cruz, que tem passagem pela polícia em São Paulo Foi comandada pelo sargento Robson Maciel Já tem três vítimas aqui na delegacia para seu vida Para fazer o levantamento da vida, para a ingressa desse elemento aí O cara vem de Manaus, mora para cá E tem filmagem também, tem vídeo, né? Que é onde aparece ele levando as pertenças da senhora lá da casa Tudo isso já está aí na mão do delegado Era esse o nosso destaque aqui de Parintins Volto com você aí no estúdio, Luiz Obrigado aí, Itadeu de Souza E de lá de Parintins, nós vamos subir o rio e vamos para a Tefé Porque lá também está acontecendo a operação da Polícia Civil Intitulada como Operação Alfa E nós vamos falar pelo telefone com o repórter correspondente Marcelo Macedo Alô, Marcelo, bom dia Bom dia, Luiz Muito bom dia Você que está ligado no programa Na Mira Luiz, eu estou aqui no município de Tefé neste exato momento Pela manhã, nesta sexta-feira Por volta das seis e trinta O comando de policiamento do interior através do 3º Batalhão de Polícia Militar em Tefé e Polícia Civil Realizou em parceria, né? Juntos em parceria ações em cumprimento de medidas judiciais decretadas pela justiça no interior do estado Durante a operação foi cumprido o mandato de busca e apreensão em residências aqui no município de Tefé Eu estou aqui com o delegado João Batista Ele vai falar um pouco mais com relação a esta operação que está acontecendo em todo o estado do Amazonas Delegado, bom dia Bom dia Nós cumprimos na manhã de hoje nove mandados de prisão Pedido pela justiça pública do estado do Amazonas, aqui na cidade de Tefé Com certeza de garantir a segurança do nosso município E coibir o crime de gasto de viola Nesses mandados foram encontrados seis locais Suspeitos onde foram realizadas algumas prisões Além dos mandados de prisões De busca que nós realizamos Também realizamos alguns mandados de prisões de outros crimes Todos visando a melhorar a segurança pública Da nossa cidade de Tefé e do nosso estado do Amazonas Agora doutor, essa operação ainda continua durante esse mês de julho? A operação continua porque nós temos Vários mandados expedidos para a justiça de Tefé Contra alguns criminosos De crimes de tráfico, de droga Crimes de homicídio Crimes de estúpidos vulneráveis E todos serão caçados Incaçavelmente Para que esses mandados sejam cumpridos Durante ainda este mês Agora os desenvolvidos Serão Estarão à disposição da justiça Não é isso? É As pessoas foram presas hoje na manhã E hoje Em decorrência da operação Serão todas encaminhadas À unidade prisional de Tefé Onde ficarão à disposição Da justiça pública deste município Para que as notícias de vidas providências Muito bem Luiz Conversei com um delegado De polícia civil aqui do município de Tefé Delegado João Batista Como mencionamos Aconteceu Ainda está acontecendo A operação Alfa Aqui no município de Tefé E Uma operação Que fez busca Em vários pontos Aqui no município de Tefé Ah minha gente Deixa eu tirar aqui Deixa eu tirar aqui meu ponto Mas porque o negócio já está falhando aqui Eu preciso ouvir sua voz Tudo certo minha amiga? Tudo certo Luiz Rodrigues Parabéns pelo programa de hoje Muito obrigada por passar o bastão para mim aqui Que deixa comigo e agora é comigo Deixa comigo Deixa comigo Deixa comigo Que agora é comigo É Deixa eu tirar aqui